Música Minha gente, eu tô aqui no meu sofá de casa, quietinho no domingo, soube que esse tal de juiz aí que é candidato a governador, tá aqui na cidade com esses imbecis da oposição, me xingando, xingando a minha mulher, nos ofendendo. Eu quero dizer pra esse viado velho, esse juiz que tem cara de viado velho, que eu nunca tinha me dirigido a palavra a ele, mas ele vim na minha cidade, eu ofendei a minha mulher e eu ofendei a mim. Quero dizer que tu tem cara de viado velho. Além de tudo, você, seu safado, seu canalha, seu juiz de merda, você tem ligações com Mário Peixoto e ligações com muitos bandidos. Você é um safado, um canalha, metido a juiz, mas que é um bandido. Você, seu safado, seu canalha, você que pega auxílio moradia, você que faz aqueles auxílios férias, que enrola e rouba dinheiro do erário público, você é um canalha, vai na cidade dos outros, fala mal da família dos outros, vai tomando esse cu, seu juiz safado. Música Música Legenda por Sônia Ruberti